Money no post, é tudo o que eu quero. Money no post, saúde e sucesso. Money no post, é tudo o que eu quero. Money no post, saúde e sucesso. Seja bem-vindo mais uma vez ao Obrigado do Social desta semana. São muitas as notícias. Eu, Tereza Moreira e... Eu, Francisco Belheira. Estamos aqui de novo, de volta, com mais notícias, mais novidades. E vamos começar. E vamos fazer um resumo, então, do que fizemos esta semana e, principalmente, este fim de semana que foi recheado de eventos pelo Porto. Foi um fim de semana muito complicado. Foi um fim de semana muito animado. Tu, de facto, estiveste retida em negócios e uma mulher dos seis, de facto, tendo estas coisas. Também sempre consegues marcar a presença. Começamos na sexta, às cinco e meia. Mas fui convidada e agradeço muito todos os convites. Começamos na sexta, às cinco e meia, com a Purificação Garcia, em que, de facto, houve um coquetel. Ao mesmo tempo, houve, e para mim foi motivo de orgulho, a inauguração do Espaço Bloom, no Centro Comercial Política. Dos criadores portugueses. E que os 15 melhores jovens criadores do Portugal Fashion têm, de facto, a roupa à venda. Logo depois, a revista cais, em parecer com a bijuteria, com a Cláudia Jacque-Afitriã. E com o Max, não é? E com o Max, exatamente. O namorado. Com as fotos de Floripa, com as peças. Olha que maravilhoso. Tivemos na inauguração do BH Foz. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Um espaço que eu sugiro. Sim. Sem dúvida. Vai ser realmente um sucesso cá no Porto, com certeza que outros espaços estarão também, mas é uma alternativa muito, muito boa, muito bonita. São três andares de arquitetos diferentes. E é sobre isso também que vamos falar no Vox Pop. Entretanto, falta referir que no domingo, sábado, porque foi realmente um fim de semana recheado, ainda tivemos os dois na Expo Cosmética, onde a nossa amiga Cláudia Jacque-Ambaixadora e visitamos vários stands e aquilo foi uma animação só. E ainda terminamos a noite no Rivoli, com a festa oficial também da Cláudia, que também na sede também houve uma festa da Nova Jante no Rivoli. Da Nova Jante. E terminamos no sábado no Rivoli. Mas o Vox Pop, vamos então ver os convidados do BH e a quem desde já agradecemos a sua entrevista. Olá Tereza, aqui estamos então na inauguração do BH Foz. Vamos entrar dentro do espaço e saber a opinião dos convidados. Entramos? O que é que estás a achar daquilo que conseguiste até agora? Acho que é uma primeira noite do projeto. Estamos apenas a lançar o primeiro andar, o espaço de bar. Futuramente, dentro do mês, inicialmente, termos espaço de restauração também, cafetaria, esplanada e pretendemos que a dinâmica dos eventos e cultura sejam muito ativos dentro deste espaço. Tem uma enorme influência sobre todo o projeto. O espaço está muito elegante, está um espaço muito bonito, a decoração está muito limpa e está um ambiente fantástico também. É um espaço novo, estou a conhecer, portanto, não conheci este espaço, já sei que já tem muitos anos. Posso dizer que sim, senhora, acho que o nome faz jus ao nome, portanto, é um belo horizonte. Não estava a esperar-me de alto bom, contente espaço, com boa música, com bom ambiente, gente conhecida, gente boa e, realmente, está a 100% aprovado. Este espaço, ou melhor, este conceito, se quisermos, mais do que o espaço, não tem concorrência na cidade neste momento. Acho um espaço interessantíssimo, acho que faltava na cidade do Porto, uma casa assim, pessoal mais velhinho um pouco, ter um lugar para se encontrar amigos, seis de casa, à vontade, encontrar as pessoas. Acho um espaço muito agradável, música ambiental muito boa, sofás ótimos, muito bom, muito bom. Este espaço, além de ser um espaço com uma localização maravilhosa, é um edifício recuperado com uma arquitetura, uma decoração e um design que apaixona qualquer um. Pronto, de facto, é curioso, sabes, Teresa, porque nós encontramos neste espaço pessoas que não vemos em lado nenhum na noite do Porto, portanto, encontramos um público, como tu viste, pessoas que tu bem conheces também, e que não vemos em mais sítio nenhum do Porto, a não ser ali. Vai ser muito bom, então, reencontrar durante estes meses de verão, e eu acho lá que o verão chegue rapidamente, porque a primavera está a tardar, e vamos nos divertir muito e vamos dar, com certeza, muitas notícias acerca das nossas festas pelo Porto, e não só, porque neste momento nós vamos estar muito atentos às cidades em redor. Vamos começar, então, também com as nossas notícias. Já foste viajar, não? Não, vamos os dois agora para o Brasil. Ah, sim, já que a Cristina Ferreira já chegou... Vamos nós. Vamos nós. Sem a Carlota, sem a minha filha. Sem a filha. Portanto, de facto, a notícia que indicava era que, de facto, Cristina Ferreira goza férias no Brasil sem a filha. Sem o filho, no caso. Sem o filho, aliás, no caso. Eu acho perfeitamente normal, quer dizer, os pais vão ter que andar sempre com os filhos, eu não passei sempre férias com os meus pais, nunca. É verdade. Ela merece, uma vez que é uma cara sempre atenta da TVI, com dois programas de sucesso ao lado do Manoel Liso Gorcha, que a tua cara não é estranha. A tua cara não é estranha, exatamente. E as manhãs, não é? Exatamente. Você na TV. E, neste momento, então, decidiu, após dois meses estar no Dubai, também viajar até ao Brasil, onde, neste momento, é um dos locais de luxo de todos, de várias personalidades de todo o mundo. Nós também gostamos, embora não tenha isso. Embora, de facto, repara, num país como nós estamos, que está a frio, a primavera, como tu disseste e bem, tarda a chegar, não há calor. Para mim, parece um sítio maravilhoso. Sim, e é cada vez mais o destino de muitos... De eleição. De eleição. Ela vai dando pistas, que raramente o faz, no seu Facebook, ao pôr um macaquinho, que quem percebe, os biólogos, com certeza, rapidamente viram que era um sagui, e, por isso, deduziram que seria junto ao aeroporto de Rio de Janeiro que aquela foto foi tirada. Ela também fala sobre, Francisco, aquela eleição que ganhou da revista, em que terá um prémio como mulher mais elegante do ano pela revista VIP. Pela revista VIP, sim. E que ganhou 5 mil euros. Pronto, foi uma forma de ajudar na estadia, neste país vizinho. E, continuando no Brasil, vamos ao convite que a Rede Globo fez ao Anjo Rodrigues, que, de facto, ele se viu obrigado a recusar. De facto, então, o Anjo Rodrigues foi convidado, teve um convite a Rede Globo para o canal brasileiro, da GNT, e, de facto, ele viu-se forçado a recusar. Ele ia fazer uma personagem, até porque ele propôs uma personagem de uma série, que irá ter duas edições, e ele, por questões profissionais, viu-se forçado a recusar o convite. Mas reforçou, ele subunhou até na rede social, creio eu que foi na rede social, que gostava, de facto, de ter aceito. Era um projeto que lhe era aliciante, mas que ele, neste momento, não tinha disponibilidade. O Anjo Rodrigues, que é o atual namorado de Iva Domingos. Já, eles têm uma relação, e que lançou o CD, pronto. Há aquele do Angelo, que se fala sobre a polémica da Marta Leite de Castro. Exatamente. Uma suposta polémica, mas tenho a referir que eu fui ver as fotografias do Anjo Rodrigues e fiquei espantada com a sensualidade das fotos, em conjunto com a sua namorada, Iva Domingos. Parabéns, parabéns, aquilo está muito bonito. Por isso, com certeza, e como ele diz, vai ter imenso sucesso para a frente também, e outros convites surgirão no decorrer da sua carreira profissional. E assim a desejamos. De polémica em polémica, vamos avançar para a Daniela Pimenta, que de facto acusa o ex-namorado de ter de estar viciada em cocaína. Espera, Daniela Pimenta, que foi uma das participantes da Casa dos Segredos, eu não sabia. Aliás, ela é acusada pelo namorado de cocaína, depois de ter acusado... Do tráfico dos telemóveis. Exatamente. Portanto, eu acho que é assim. Esta relação para já é muito conturbada, porque foi assim... Um mês, um mês. Eles assumiram a relação ao 19 de dezembro de 2012. Na altura, a polémica, de facto, andou à volta disto, porque se dizia que a relação tinha sido para criar publicidade a ambos, porque ela ia entrar na Casa dos Segredos. Ela, de facto, entrou a 7 de janeiro, começou a Casa dos Segredos, edição desafio final, e era um trecho concorrente a 1 de fevereiro. Um mês depois, nem isso, de ter entrado para o concurso, a relação terminou. Portanto, isto é um bocado estranho. Assume a relação em dezembro, final de dezembro. Quer dizer, ela entra em Casa dos Segredos, sai da Casa dos Segredos e a relação termina. Os motivos de não são os mais bonitos, meus meninos, por isso esqueçamos isso. Não queremos saber nada sobre a vossa vida pessoal. Queremos é saber sobre a valorização e a organização. Exatamente. Portanto, valorize-se e organize-se. E eu tive a oportunidade, enquanto tu andavas de festa em festa, de ir até à FNAC e comprar o livro do Cláudio Ramos, em que ele diz que, eu do que vi, foi realmente, é uma forma de, é tipo um diário que vai ser muito útil a homens e a mulheres. Exatamente. Ele diz que o livro é mais para o público feminino, mas ele tem também a certeza que os homens vão lá colocar o olho e vão. Sim, sim. Eu sigo o Cláudio no blog dele, tem um blog muito interessante, muito bom, é o Cláudio. E gosto bastante do trabalho que ele faz. Eu também escrevo muito bem. Já não é o primeiro livro que o Cláudio tem, portanto, creio que já é o terceiro livro do Cláudio. Não estou a engano. Este foi dedicado ao Pedro Cuspinho, que também eu sigo e gosto imenso do trabalho deles. Eu vou-te deixar, desculpa, que estou a interromper, mas gostei imenso aqui, a Maio, da humildade que ele teve em descrever a vida dele, como cresceu na TV. E essencialmente é isto, valorize-se e organize-se. Exatamente, organize-se. Seja genuíno, por isso pode ser uma boa ajuda para as pessoas que estão em casa. Ele que esteve recentemente cá no Porto, na festa onde nós estivemos, no Caras Moda, em que desfilou com dois cães, dois galgos. É muito divertido e multifacetado. É muito, 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 multifacetado, exatamente. Portanto, Cláudio, desejo um abraço e votos de sucesso. Sucesso para o livro e para todos os seus projetos. Quanto aos projetos e às gravações, temos aqui duas atrizes, duas atrizes, não atoras, como já ouvi falar numa das tuas reportagens lá fora. Numa das que fizemos no Vox Pop. Vamos passar, vamos fazer, de facto, nisto muito rápido. Estamos a falar da Maria João e da Rita Pereira, que, de facto, existe uma divergência nos anos das filmagens. Isto tem a ver com o quê? Com o Pedro Barroso. Porque, de facto... Não, aqui não se prende só com o Pedro Barroso. Também é sobre o protagonismo que a Lilian Maris, que tu tanta versinhas. Também tem, que eu gosto muito, mas... Que já tiraram um bocadinho ali à Rita... Tá, mas, de facto, acontece que é assim. A Rita Pereira tem uma proximidade muito grande com o Pedro. E, portanto, o que acontece é que aquilo gera ali algum desconforto. E eu não sei o que é que eu vou dizer em relação a isso, porque há pouco estava a comentar contigo. Quer dizer, a relação deles, repara, eles começaram a namorar em 2011. Eles, em junho de 2012, fizeram um ponto de final. Em 12 de 10, reconciliaram-se. Em 16 de 12, a relação estava em risco. Em 10 de fevereiro, separaram-se outra vez. A 30 de março, voltaram-se a juntar. Nós já falamos aqui duas vezes desta relação. Juntam-se, parem, quer dizer. Mas não será pela Rita, com certeza. Não, acho que já são pretextos. Uns atrás dos outros. Sejam amiguinhas no trabalho, porque nós gostamos muito do trabalho de ambas. E sejam felizes também no namoro. Namoro também é o que temos nos Estados Unidos com o nosso grande ator. O Diogo Morgado. O Diogo Morgado, que está a ser um sucesso. Sabes uma coisa, Teresinha? Ele, de facto, foi uma minissérie que eu vi e gostei muito. A minissérie passou a 31 de março, e tinha que ser, de facto, naquela data, nasci, que eu vi e gostei muito. Em dois dias, e era para ser parcelado. Eu acho que ele fez um sucesso brilhante. Hot Jesus, como estão a chamar. Tem-se visto nas redes sociais as críticas ao trabalho. Ai, eu não acho. De forma desconstrutiva. Eu acho maravilhoso. Acho que é um orgulho para nós. Um orgulho. É português. Ele é lindo. Ele é chamado de Hot Jesus. Está maravilhoso. E está lindo. Ele, por mim, continuava com aquele cabelo comprido. Ele foi já... A ópera já se revelou há cerca... Repara, isto foi visto por 13,10 milhões de pessoas. Isto vai ter um recorde. Em Espanha. Portanto, o que dizer? Em Espanha, nos Estados Unidos, cá em Portugal. Eu acho que é maravilhoso. Toda a gente está a falar dos atores portugueses. Isso só pode ajudar... É um motivo de orgulho. Claramente. E ele até é muito humilde em ajudar, em ler todos os comentários. Por isso, nós estamos muito, muito orgulhosos. Diogo Morgado. E continuo com esse seu talento e apur. E estamos à espera de muito mais séries internacionais. E continuando em talentos. Porque, de facto, é talentos que nós estamos a falar. Vamos avançar para a Sofia Ribeiro, que se estreia no cinema. Portanto, a Sofia Ribeiro, que esteve no Brasil recentemente a fazer aquela formação, que até acompanhaste no baile onde ela esteve, no Copacabana Palace. E ela, de facto, foi convidada por isso. E diz que quer ir para lá. Diz que quer ir para lá viver porque realmente apaixonou-se tal como eu. No entanto, ela vai fazer esse filme ao lado da Serrano, ao lado do Ricardo Carriço. Do Ricardo Carriço. Exatamente. Do João Ricardo. Entre outras pessoas, estreia no cinema. Anitta, é o nome que ela dá a personagens. Ela tem posto umas fotos no Instagram, que deve forjar na rede social, de algumas das séries. Ela espera mesmo, ela afirma no Facebook, espera que a série, que o filme choque. Ah, sim, sim. Esse é o intuito deste filme, é chocar. Bem, nós esperamos ter, ficar, é chocados pela positiva. Desejamos, então, uma carreira no cinema também. De sucesso. De sucesso tal como tem tido até agora noutras áreas. E agora vamos para um breve intervalo e voltamos já. Até já. Mãe no post, é tudo o que eu quero. Mãe no post, saúde e sucesso. Mãe no post, é tudo o que eu quero. Mãe no post, saúde e sucesso.